E esse é o momento que eu quero falar pra vocês, olha só onde que o T9 joga o gelo, o T9 tá de frente pro gelo e você consegue perceber que o gelo dele tá mais pra esquerda do que pra direita ou do que na própria frente dele, isso aí é um costume que o T9 tem e é uma coisa que eu percebi que faz com que você tenha vantagem, porque como que o cara vai pegar e vai pensar em ruxar pelo lado maior do gelo? Pensa com a gente, pensa comigo na verdade, se você for ruxar no cara e o cara estiver atrás do gelo, você vai pegar a distância mais longa pra você ter que rodear o cara, tem a chance do cara pegar você por costa enquanto você tá rodeando, porque ele pode ir pelo menor lado do gelo e dar um capa em você ou atirar em você, então você tá na desvantagem se você for tentar pegar ele pelo outro lado, entendeu? Tipo assim, que é o lado mais fraco dele, então ele joga o gelo meio que pra esquerda, forçando que você tenha a entrada pela direita, agora por exemplo aqui, ele vai, faz um pulinho pra tentar acertar o cara, e aí nesse momento é o que eu falei pra vocês, eu vou pausar aqui novamente, mas o T9 ele dá o pulinho e o cara vai tentar, e o cara vai tentar ir exatamente pro lado que eu falei pra vocês, quando o cara foi tentar aqui ir pelo lado esquerdo do T9, que é o lado mais fraco do T9, o gelo dele não ia permitir que ele fosse pra lá, mas ele foi tentar assim mesmo pra ver se ele ia conseguir vir, e o que acontece, nesse momento que ele faz isso, o T9 vai, pega e dá um capa nele aqui ó, acabando com a partida, nesse momento até o gelo do T9 sair um gelo meio invertido, certo? Porque o gelo dele joga muito rápido, fazendo tipo assim, puxando o analógico pra esquerda, entendeu? O que faz com que às vezes o gelo dele saia invertido, então ele dá um 360, puxa pra esquerda, muitas vezes o gelo dele pode sim sair invertido, isso aqui é uma coisa que vocês podem trabalhar, entendeu? Pra o gelo não ficar saindo sempre invertido é uma coisa legal, mas às vezes dependendo da partida pode ser que atrapalha vocês, então vocês vão conseguir às vezes controlar sim, isso aqui é um treino com bastante treino, beleza? Tchau, tchau, tchau.